Salve Bagualada! Então aqui ó, Tia Bagual trazendo pra vocês aí o tutorial de como adquirir a sua vassoura aí pra voar aí no Ogall's Legacy, certo? Lembrando, o tutorial é baseado no meu boneco que é Gryffinória. Se Sanserina, Lufa Lufa, Goiabada, Laranja for diferente, por favor deixe nos comentários, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês baseado na minha gameplay de Gryffinória, tá bom? Então, pra liberar a vassoura, a primeira missão que eu tive pra aparecer, eu tive que fazer algumas missões pra liberar essa da vassoura, eu tive que terminar a missão Desafio Convocatório Primeira Partida, que é aquela missão do rapaz desafia você pra jogar aquele jogo de quem puxa a bolinha mais perto de si, mais ponto marca, certo? Só que com essa é com obstáculos, tá? Você tem que ganhar essa partida, você tem que ganhar a partida do cara, senão não libera a missão. Então terminando a missão desse rapaz vencendo ele, aí agora você precisa concluir a missão Repouso de Jack Down, que é a missão que é dada pelo professor Figg lá, onde você tem que descobrir aonde foi parar as páginas que estão faltando do livro, tá? Então você vai lá no cemitério lá do Sem Cabeça lá, certo? E você pega, você faz o que tem que fazer lá, não vou dar tanto spoiler, né? Muito spoiler pra vocês. Pega a missão dele, que é o Repouso de Jack Down, o nome dela, vou deixar aí na tela, e vai lá, completa essa missão. Assim que você completar essa missão, libera a aula de vassoura no campo ali, aonde tu foi desafiar aquele rapaz ali do joguinho das bolinhas lá. Então agora sim ali, ó, como vocês vê no mapa ali, a missão principal tá liberada, e aí você vai encontrar ali uma japonesa, sei lá que chinesa, sei lá que coreana, que mulher é essa que vocês vão encontrar aí. Vocês vão conversar com ela e vai começar a aula de voar com vassoura, né? Aí feito a aula com ela de voar de vassoura, vocês pegam, vocês vão nesse local aqui, onde eu vou mostrar agora, comprar a sua vassoura. Nesse local em Roguel Smith, né? Não sei se é assim que fala. Bem nesse local, onde eu tô mostrando pra vocês no mapa, falar com esse vendedor aí, e com ele você vai poder escolher a sua vassoura. Pessoal, eu tentei nesse vendedor antes da missão, não tem como, porque vai ter um cadeado na porta, vou mostrar pra vocês aí, e aí não tem como entrar no meu gameplay, certo? Meu gameplay eu tive que fazer exatamente o que eu tô mostrando pra vocês desde o início, tá? Escolheu a sua vassoura? Show de bola, monta nela, senta o sarafo, vai, vai! E é isso, muito obrigado pra mais um tutorial aí, obrigado quem assistiu, obrigado quem fortalece meu trabalho, fica com Deus e fui!